Pode passar 20 pra mim no Pix, 20 reais. Ah, mas você vai comprar o que? Oi? Você vai comprar o que? Não, eu quero devolver. Já peguei uns doces aqui, uns chocolates. Aqui na Americanas eu quero devolver o que eu peguei, entendeu? Não, acho que não, moço. Como assim não? José, chama Natália, por favor. Ô, Vitor, chama Natália. Não, não fala pra todo mundo não, moço, que eu tenho vergonha. Só quero devolver mesmo. Vai, Oscar, você explica isso pra eu, por favor. Não, mas aí você vai me explanar. Vixe, mal x9. O que você vai falar pra todo mundo? Não fala pra todo mundo, eu tô chamando alguém que é responsável. Um tempo atrás eu peguei uns chocolates, uns doces. Fiquei com a consciência pesada, eu queria devolver. Aí foi uns 20 reais. Pedi até pra ela não falar pra ninguém que eu tenho vergonha, só que ela já tá contando pra um, pra outro. Eu vi também que a Americanas tá falindo, né? Aí eu quero ajudar também. Se todo mundo devolver os doces que pegou, quem sabe não volta a Americanas. Eu já comi. Eu já comi.